Uma linda história de Natal, com ela, Mônica Yossi. Eu já queria começar com a historinha de Natal. Ah, você jura? Porque é tão singela a história de Natal, uma coisa tão gostosa o Natal, né? É, clima familiar. Exatamente. Tá, vamos lá. Nossa, eu não tava preparada pra ser a primeira, mas vamos lá. Papai Noel, pô. É, Papai Noel. Bom, o ano é 2011, e tava chegando a época de Natal, na época eu fazia o CQC. E o CQC a gente trabalhava até muito perto do Natal, assim, dia 23 a gente tava trabalhando. E a minha família é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, interiorando ali Caipira como minha amiga de Jeca. Aí, tamo lá, sei lá, dia 23, nossa, tô cansada, vou pra ser só no dia 24 mesmo, na véspera. Só que assim, detalhe que precisa ficar claro, eu nunca tive carro antes de trabalhar na televisão. Eles acabaram, tinha um carro, sei lá, fazia um ano e meio, mais ou menos. Aí, falei, vou só no dia 24. Não tô nem aí, minha mãe ama ser de Natal, minha família ama ser de Natal. Falei, acho que se eu sair daqui umas quatro horas, umas oito e meia, nove horas eu tô em casa, tudo bem. Me atrasei pra caramba, fui sair, já era umas cinco e meia. Aí, cheguei numa cidadinha chamada Nova Odessa, beijo, pessoal. Nova Odessense. Nova Odessense. Beijo, pessoal Nova Odessense. Aí, tava lá no pedágio, como que chama cada lugarzinho, gente? Cabine? Cada cabine, é. Fui passar na minha cabine. Achei que era o nome mais difícil, porque fez assim, como será que tem um nome? Eu não sei. Catraca. Não, às vezes escapa. Outro dia eu queria pedir a faca, não vinha a faca na cabeça, enfim. Aí, tô lá, fui passar, aí eu vi que tava tendo uma blitz. Exatamente no que eu fui passar. Falei, ah, tranquilo, imagina, no bebita, tudo certo. É isso, tá tranquilíssimo. No que eu olhei, o senhor, o guarda, ele me reconheceu. De imediato. Já deu um sorrisão. Já deu um sorrisão, já. E ele, não foi só um sorriso, né? Ele fez, ah! Sabe, tá, tá. Vou até parar ela. Vamos parar, vamos parar. Aí ele, Mônica, que legal, pô, Feliz Natal, sou seu fã, adoro se esquecer. Falei, obrigada. Ele, ó, me dá o seu documento, por favor. Falei, claro, senhor guarda. Fui lá, pegar o documento, cadê? E esqueci a CNH. Sua carteira de motorista não tava presa. Esqueci a minha carteira de motorista, que não estava lá. Aí eu falei, nossa, meu Deus, esqueci em casa. Saí correndo. Ele falou, não, não tem problema, não. Me dá seu CPF, que eu vou puxar aqui no rádio. Ah, legal. Querendo te ajudar. Querendo me ajudar. Natal. Mônica, sua carteira está vencida há mais de um ano. Hum. Quer dizer, nem se ela estivesse lá, né? Aí eu falei, poxa, nossa, eu realmente não sabia. Ele, tá, não, vamos ver. Me passa, então, por favor, o documento do carro. Falei, claro, pois não. Cadê o documento do carro? Ah, você não tá colaborando, Mônica. Aí eu fui olhar, porque eu não tava acreditando. Eu não falei. Ele percebeu. Ele falou, não tá aí, né? É, não tá. Aí ele, não, tudo bem, deixa eu ver. Puxou no rádio pela placa do carro o documento do carro. Ele voltou com uma cara, uma derrota. Ele tava penalizado comigo, sabe? Aí ele pegou e falou, você não pagou licenciamento do seu carro. Assim, foi praticamente uma binlada, hein? Você roubou esse carro, esse carro é roubado. Era, quase isso. E eu nem fazia ideia que existia licenciamento. Eu falei, nossa, não, eu não sabia que existia isso. Eu sabia que existia. Eu tô ouvindo a hora que ele vai falar, abre o porta-malas, ele tem uma senhora amordazada. Gente, mas não pode sequestrar as pessoas? Eu tô entendendo agora. Aí eu falei, senhor, pelo amor de Deus, o que a gente vai fazer agora? Aí ele falou, tem que apreender o seu carro. Aí eu falei, mas é Natal. Eu tava, quase, chorando. Aí ele falou, Bônico, olha só. Se você tivesse só esquecido a CNH e ela não estivesse vencida, ok. Ou então, se você tivesse só esquecido o documento do carro, mas estivesse com o licenciamento pago, talvez eu pudesse te ajudar, mas você tá toda errada. Você tá. Não tem nada que tá funcionando no seu dia, eu não posso fazer nada por você. Teve um lado meu que ficou muito triste, é óbvio, meu carro seria apreendido e eu tinha três horas pra chegar pra ceia. Mas eu também fiquei feliz, porque eu achei que ele fosse me pedir um cafezinho pra me liberar. Ah, pediu um negocinho, uma propininha. Pediu um trenzinho, uma propininha, não pediu nada. Cumpriu a função dele. Dignamente apreendeu o meu carro. Super correto. E como é que te busca em Nova Odessa? Então, essa era a grande questão. Por quê? Eu tava ainda longe de Ribeirão e meu namorado da época, a mãe dele morava em Dayatuba, que era ali perto, uma hora e meia, mais ou menos. Liguei pra minha família, minha irmã, que é a louca do Natal. Minha irmã toca a campainha pra fingir que as crianças aqui existem Papai Noel. Aliás, Papai Noel existe, crianças. Foi um erro meu aqui. Pelo amor de Deus. Não deixem de acreditar. Ele tava apreendido lá, porque as renas tinham quatro sem licença do Ibama. Aí, a minha irmã queria sair de Ribeirão, esse rolê ia demorar cinco horas, a gente já comeu peru às três da manhã, não fazia sentido. Liguei pro Rafa, meu namorado da época, falei, Rafa, meu carro foi apreendido, tô aqui ferrada. Ele, não, eu busco você. Só que até ele chegar lá, e ele ainda não tinha nem chegado em Dayatuba. Ih, gente. O que que aconteceu? Fiquei horas ali, no pedágio. Da Nova Odessa. No pedágio de Nova Odessa. E... Só que eu tava com uma vestimenta que não tava muito apropriada. Como assim? Por quê? A gente se veste assim, pra vir aqui e tal, mas eu sou bem largadona na vida. E eu falei, cara, eu vou entrar nesse carro, eu não vou descer nem pra fazer xixi no posto. Eu vou do jeito que eu tô. Eu estava com uma camiseta meio véia, cinza assim, meio batidona, com uma cueca samba canção... Que isso? ...do meu namorado. Que isso, cara? É confortável. Que isso? Pra dirigir. Pra dirigir. E aí, eu tava de chinelo. E o guarda ainda falou, e ainda de chinelo? Ah, porque não pode dirigir de chinelo. Não pode dirigir de chinelo. Só voltou a se dar um tapa na cara dele. Eu tava muito errada. Se eu tivesse bêbada, a minha carreira tinha acabado ali. Enfim, resumo da história. 11 horas eu tava lá. 11 horas da noite de Natal. Da noite de Natal. Com os caras? Com os policiais? Aí, não, a blitz tinha acabado, pra você ter uma noção. Meu Deus do céu. Pessoal, os policiais já cheiram pra casa. C&A, claro. C&A, e eu tava lá. Aquilo começou a ficar aflita e tal, e do lado, assim, tinha um barrancão. A noite tava bonita, eu falei, meu, vou dar uma desencanada, vou subir ali no barranco, vou olhar a lua, vou, enfim, desestressar. Subi o barranco e tal, sentei, tô lá. Ah, e aí, tu comecei a olhar pra um pasto que tinha, assim, atrás, e tinha umas pedras brancas gigantes, e aí comecei a ouvir os barulhos, e de repente as pedras começaram a se movimentar na minha direção, e eu percebi que não eram pedras, eram vacas. Faz mais sentido. Fazia um pouco mais de sentido. Fiquei completamente apavorada, que não tinha ser, que não tinha nada, no que eu levantei o chinelo, meu filho. Rolhei o barranco. Você rolou o barranco? Eu rolei o barranco. Completamente louco. Aí fiquei completamente louco. Rolhei o barranco, os joelhos ralados, os dois joelhos ralados. A samba canção veio parar na cabeça. Veio. Graças a Deus, o rapaz que trabalhava lá na concessionária que cuida da estrada, me viu naquele estado lastimável. Falou, Mônica... Te deu 10 reais e falou, vai tomar uma cachaça, filha. Aí ele falou assim, pô, Mônica, a gente veio aqui, a gente gosta do seu trabalho, vai dar aqui meia-noite, a gente tá preparando aqui uma ceia humilde, mas você não gostaria de ceiar com a gente? Ceiou com eles. Que fofo. Aí, lá vou eu, ceiar com o pessoal. A gente tem a foto desse Natal bonito, na verdade, da Mônica, vamos ver as vestimentas. Ai, eu acredito. Olha que beleza. Maravilhosa. A samba canção jota, a casinha foi largada. O Márcio te reconheceu assim, cara? Ele me reconheceu, cara, Mônica. Mas ele não achou que você era, sei lá, o Oscar Filho, porque você tá de muitos vezes. Convivência. Ai, um beijo pra eles dois, queridos. Foi esse da direita que se compadeceu e me chamou. Foi maravilhoso. O Rafael apareceu demorado? O Rafael apareceu. O Reveal. O Reveal. Quase o Reveal. Aí, pra acabar a história, cheguei em Idaiatuba e aí eu me lembrei do quê? Todos os presentes de Natal da minha família ficaram no porta-mala do meu carro. Meu Deus do céu. Mas é uma história completa. Ela é completa. Ela é um ciclo de desgraça que se fecha. Foi, mas deu certo, porque desse dia em diante, todos os meus documentos estão impecáveis. Tenho zero pontos na minha carteira. Inclusive, se alguém tiver multa e quiser passar ponto pra mim, eu tô aceitando tranquilamente. Então eu tô aceitando. Pode passar. Tchau. Tchau.